Esse é o lançamento da MC Novinha Escuta a recalcada, só não vai perder a linha Olha pra minha cara, tu quer entrevista? Porque na tua boca minha vida virou revista Inveja contigo é foda, é fovinho, nem se fala Depois não vem pagar de louca, dizendo que eu sou falsa Eu sou MC Novinha, tô mandando pra geral Quando eu chego no bairro, as recalque passa mal Vou falar só uma vez, o bagulho é diferente Não mexe comigo que a chapa vai ficar quente Cala, cala a boca recalcada, tua hora já chegou Sai da frente vagabunda, comigo tu não arrumou Posso ser o que tu vê, mas não sou o que tu pensa Então se liga, recalcada comigo, tu não aguenta Faz recalque, não gostou, manda ela se fuder O que eu faço, o que eu faço do meu jeito Tu não gostou, vem debater